Música Bem vindos a mais fofada para especial No programa de hoje eu vou falar sobre Ajin Aqui eu trouxe a edição 14 e 15 Foram as duas últimas edições lançadas aqui no Brasil E os dois últimos volumes também lançados no Japão, nos Estados Unidos Em outros lugares, em outras partes do mundo Quem acompanha o canal sabe que eu não falo tanto sobre mangás Embora eu leia eles, pra mim é mais uma história em quadrinhos Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, já faz um tempinho Mas eu falei o que é história em quadrinhos E fumetes, bandas desenhadas, gibis, comics ou mangás Eles têm suas identidades culturais, suas peculiaridades Mas tudo não passa de história em quadrinhos E eu gosto de todas elas Só que frente a tantos lançamentos, tantas linhas editoriais que a gente tem Editoras novas surgindo Personagens que eu já gosto de acompanhar Eu fui deixando os mangás de lado Por um acaso, na verdade No geral, a questão dos mangás eu gosto Eu ainda compro, bem esporadicamente As séries mais fechadas As séries menores de 5 Às vezes 10 volumes Se me animar bastante Mas eu acho que 4 edições, pra mim, é o ideal 6 Às vezes eu vou até as 6 E eu não quero pegar uma coisa enorme que não tenha fim Aí depois, somado a isso, teve um aumento No preço dos mangás No preço dos quadrinhos em geral Então, fui fazendo escolhas E fui deixando várias coisas de lado No caso de Ajin Acho que foi 2017 Que a Panini começou a lançar aqui no Brasil Eu achei que fosse uma série encerrada Já de 10 volumes E aí, caí do cavalo Descobri que não E tem 2 pontos Gostei muito de Ajin E continuei a comprar Mas meu outro problema Com séries não terminadas É que normalmente Cada volume desse Demora pelo menos 6 meses Isso tirando alguns grandes clássicos Que não foram terminados até hoje Então, isso me desanima tanto De pegar uma coleção Que eu sei que tem Diferente dos comics norte-americanos Que eles até fecham por arco E os fumetes que se fecham em si mesmo Os mangás Eles têm Eles têm uma longevidade Definida, de certa forma Alguns não Mas, de certa forma É uma longevidade definida Onde não vai ter um reboot Que vai começar do zero Existe um norte Onde as histórias seguem Até chegar nela E terminar E fechar tudo Então, tem uma certa necessidade De completude Se você não completar O mangá Vai faltar alguma coisa Então, por isso Acabo não entrando de cabeça Nesse estilo de quadrinhos E aí a Jin Eu comprei Achando que ia terminar E descobri que não Tanto é que até hoje Está sendo lançado Se não me engano O décimo sexto volume Deve lançar ainda esse ano Não sei esses rolos agora Da pandemia Mas deve lançar ainda esse ano No Japão E provavelmente vai ser o último Vai encerrar A história do A história desse cenário Mas isso quer dizer Que só no final do ano Do ano de 2020 Ou 2021 Que a gente vai ver O próximo encadernado Aqui no Brasil Mas enfim Felizmente está acabando Só para dar uma contextualizada A linha de mangás Eu comecei a comprar Da mesma forma Que os quadrinhos Foi inspirado Nos desenhos animados Comecei com Foi Cavaleiro Zodíaco Que era da Konrad E depois Samurai X Que foi o Rurouni Keishin Que era da Da JBC E aí comprei várias coisas Eu tenho vários vídeos Sobre isso Mas enfim O que se trata de a Jin? A Jin é uma série Que se passa Num mundo parecido com o nosso Onde de repente A gente descobre Que existem pessoas Que não são necessariamente Imortais Mas eles morrem Ressuscitam De partes Às vezes tem imortais Tipo vampiros Se você cortar a cabeça deles Eles não vão voltar Em geral Não vão voltar Mas os ajin não Os ajin você pode Pulverizar o corpo deles E da maior parte Que sobrou Vai voltar à vida Uma pessoa Tanto é que tem Um dos maiores vilões Dessa série Para ele entrar Em locais impossíveis E sem entrar Ele por exemplo Corta um braço Envia por correio E depois se explode Para ele nascer Milhares de quilômetros Preso dentro de um Bunker qualquer Então existe uma técnica Bem mortal Para se fazer isso Outra coisa bem Característica Do ajin É que ele é um senen Ele É uma Literatura Um quadrinho Um mangá Mais voltado Para Pelo menos Dentro daqueles espectros Japoneses Mais voltado para adultos Com 16, 17, 18 anos Adultos Mas acho que a partir de 16 anos Então ele é extremamente violento Eu acho que sangue e decapitação Aqui é o de menos Ocorre coisas muito mais Violentas Com Uma imaginação sádica Enorme E O autor Que é o Gamon Sakurai Ele tem Uma imaginação Muito grande Para isso E a gente tem Essas pessoas Que de repente Começam a aparecer no mundo Só Ressuscitar No mundo Eles Além disso tudo Eles têm uns espectros Que eles dominam Que são essas Múmias bizarras E com várias formas Que são Entidades Praticamente Também Entidades Praticamente Imortais Invulneráveis E se bem controladas Elas são uma arma Extremamente mortal Isso desperta interesse Em diversos governos Que vão começar A testar Essas pessoas Como se elas não fossem pessoas Como se elas fossem Qualquer coisa E como acontece Em qualquer governo Que vê o interesse Ou qualquer grande empresa Que vê o interesse Econômico Ou de defesa Num determinado Num determinado fenômeno No caso do fenômeno São Ex-pessoas Que agora são considerados Agins Seres Que podem ressuscitar De acordo Mas não importa O que aconteça A melhor forma De prender eles Ou de eliminar eles É prendendo Num local Onde eles nunca mais Vão conseguir fugir E aí a gente tem Esse Esse terrorista Que é o Sato Que é o maior Vilão da série Começa a fazer Ataques aleatórios Ele é quase um coringa No plano dele Que pode Ele consegue Através do carisma Conquistar algumas pessoas Principalmente Agins Mas ele tem Uns planos aleatórios Onde ele só Pensa nele mesmo E na própria diversão E pra evitar O tédio Então A aleatoriedade Do personagem Demonstra Todo O alto grau De periculosidade E aí se Forma um grupo De Agins Pra Invariamente Lutar contra o Sato Eliminar essa ameaça E talvez Criar um mundo Onde Agins E humanos Possam viver pacificamente Tem muito de X-Men Embora Com um nível De sanguinolência Muito maior É uma série Assim Que eu achei Bem divertida Cada É uma série De Sobrana Com elementos Sobrenaturais Mas essencialmente De ação Vocês verem Um pouco da arte A arte é muito legal Não é só O Gamon Sakurai Que faz A arte Na verdade Tem Algumas pessoas Aqui A letra É tão pequena Mas no final Tem uns Falando Quem que é O Masa Kikou Masa Kikou Que faz a arte final E o Sawa no Soyo De outras De outras partes Isso também É uma coisa Não usual Nos quadrinhos Japoneses Colocar o nome Dos ajudantes Mas são ajudantes De renome E Bem Além da caracterização Muito interessante O cenário Muito legal A arte Quer dizer As cenas de ação As sequências de ação São realmente Muito boas E envolventes Existem Várias Cenas de diálogo Que são muito boas Estabelecendo O mundo O universo E as discussões Políticas Desse Desse cenário Mas quando O roteirista E os desenhistas Aqui Começam a criar Sequências inteiras De ação Elas são Muito legais E não é à toa Que a Jean Ganhou Um live action Depois Teve uma série De ovas De longas metragens Animados E também Longas metragens Uma série Live action Uma série animada Que tem duas temporadas E as duas Estão no Netflix Não sei se tem uma terceira Que não foi para o Netflix ainda E eu ainda não assisti Nenhuma dessas outras produções Porque eu quero Finalmente Terminar a Jean Sem ler Nenhum spoiler Terminar a série Que já são Dezesseis volumes Eu estou mostrando Só esses dois Porque as outras Edições Elas não estão Aqui em casa E eu quero terminar Essa história Da forma Mais Sem spoilers Possíveis Possível Lendo elas Em quadrinhos E depois Eu vou atrás Do live action Vou atrás Da série animada Que Bem Se tem toda essa ação Todas essas sequências Muito interessantes Como elas são construídas Acredito que as sequências Vê elas Numa plataforma Que demonstra Movimento Literalmente Deve ser muito legal Mas isso Esse é um vídeo Que eu queria falar Sobre a Jean Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapado Presto No Facebook E falem Se vocês já leram Não leram Gostam De alguma série Estão acompanhando Alguma série de mangá Ou não estão acompanhando Comentem aqui nos comentários A Jean É possível comprar Tanto no site Da Panini Em bancas Ou na Amazon Geralmente eu compro Na Amazon Principalmente o valor Está aumentando E na Amazon Tem vez ou outra Tem uma promoção Esse último Inclusive eu comprei Em pré-venda E estava com 20% Dei sorte Mas nem sempre Isso acontece De qualquer jeito Comprem na Amazon Pelo link aqui embaixo Vai ajudar bastante o canal E a gente se vê No próximo episódio Bem, comentem aqui A gente começa nos comentários Até mais E bons quadrinhos